Salve galera, beleza? CUT volta com mais um vídeo pra vocês hoje com enxurrada de informações e gamers pra vocês ficarem atualizados. E dentre elas galera, 13 novos games acabam de ser confirmados pela Sony pra entrar aí pra galera do Playstation 4, PS5, na Deluxe e na Extra, certo? Na Plus. É... e bastante coisa como a gente tava falando. Então antes de começar, vamos clicando aqui embaixo no gostei pra ajudar o canal. Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações. Meu YouTube não manda os novos pra vocês. São vendas aqui todos os dias, tá? Lembrei dos rapos, avisando vocês que meu site tá em promoção de inauguração. Inclusive tem um grupo no Zap. Entrou no link aqui na descrição. Clicou nesse banner aqui ó. Já vai cair direto lá no grupo aí pelo seu celular. E ali você já pode estar participando das ofertas em tempo real. As inauguração galera, as promos de inauguração na verdade, vai desde consoles a jogos. Inclusive a minha Goodflix, que diferente de tudo tem planos que vai de 3 até 12 meses, que inclusive o de 12 é o custo de um game desses novos aí. E você vai por esse período grande escolher a dedo que você quer pra jogados disponíveis, certo? Tem mais de 400 títulos variados pra escolha entre os antigos e os atuais. Tem só os melhores games de Playstation 4 e vai no 5 também. E tá aqui na descrição tem o Zap como a gente falou pra tirar a dúvida. Os lançamentos, cara, todos no melhor custo. Olhem com calma, o link está aqui embaixo. Tem Helldivers 2, Call of Duty Modern Warfare 3, Hogwarts Legacy, tudo nessa faixa etária de cento e pouco. 100, 90, 80. Desses jogos bons e recentes galera. E descendo aqui ó, FC 24, Resident Evil 4 Remake, Dead Eyes, a gente tá 80, cara. 80, 90, 70. Então assim, tá muito em conta. Se você filtrar aqui por jogos aqui direto, vai ter games a partir de 20, tá? E só games bom, cara. Só coisa boa mesmo. Mais antiguinho, mais coisa boa. Tá bom? Tá aqui na descrição pra vocês. Corre lá e aproveita pra quem tá procurando algum game novo. E o envio é imediato. Galera, então vamos lá. Eu só quero também agradecer todos vocês que estão confiando no site. Tá aí algumas provas de envio, feedback da galera. É envio bem rápido mesmo. bastante pessoas nessa inauguração aí que eu tô muito feliz, cara. Então, de verdade, muito obrigado mesmo a todos vocês e tudo mais. Feira o nosso trabalho, galera. Então vamos lá. Que vem eles vão estar liberados. Terça-feira que vem. Outro destaque, galera, vai pro jogo The Sims 4, tá? The Sims 4 também vai estar disponibilizado. Aquele jogo de gerenciamento de vida, né? Podemos dizer assim. Você tem toda uma vida ali. Você constrói casa, põe imóveis. Vai tendo ali o... uma vida de uma pessoa normal. Você vai movimentando tudo isso, né? Quem sabe? Tá ligado. The Sims 4, City Loving, tá bom? A seguir vem um jogo também, Creamy Boss Hawkeye City, tá? Pra Playstation 5. Esse é apenas no Playstation 5. O The Sims, que a gente falou anteriormente, é Playstation 4, tá? Segue um pouco do gameplay dele pra vocês verem. Primeira pessoa de tiro. Bem bacaninha. O outro game, galera, é o jogo Strategy Island Down. Down, certo? É esse daí. E os outros, né? O destaque vai pro The Lego, outro jogo do Lego, que é o The Lego Movie 2 Video Game, tá? Eu gosto de Lego, cara. Pode ser um jogo que aparenta ser infantil, mas é um jogo muito divertido. Inclusive, ele tem um co-op bem legal, que eu recomendo pra quem procura os jogos assim. Outro destaque é o jogo Watch Dogs, galera. Esse é o primeiro Watch Dogs. Inclusive, foi o único Watch Dogs que eu peguei e zerei, sabe? E, na minha opinião, é o melhor, cara. Esse primeiro é o melhor Watch Dogs. Pelo menos, na minha opinião. É aquele jogo que você sai hackeando toda cidade, é em terceira pessoa, tem um mundo aberto, né? Vaz pra você interagir. Aí eu lembro até que na época que foi dito, né? Pelo Ubisoft, que esse jogo ia bater o GTA V, né? E não chegou nem aos pés. Mas, enfim, não é um jogo ruim e tal. É bem antigo. Bem, bem antigo. Pra quem não jogou, às vezes, seja uma oportunidade aí. Destacando pra vocês, os principais são esses daqui que a gente já citou. Tem o The Sive Inc. É... Tem o The Settlers também, que eu não falei. Eu só falei mais se for os destaques mesmo. E a lista completa é esses daqui. Tá? Alguns já citados. Esse Cat Quest 1 e 2 eu não citei, mas tá aqui também. E pra PSN Plus Deluxe, né, cara? Que deixa muito a desejar. Tem o... o 2 Extreme. Extreme, acho que esse jogo aqui é de... de... Skate? Não. Acho que é de bike, sabe? Se não me engano. Do Play 1. É... Até mais ou menos. G Policy e o War... é... Warm Spinball. E aquele negócio, né, cara? A Plus mais um mês deixa a desejar. Porque a galera espera os melhores jogos clássicos da época e nenhum entra. Só fica entrando os que não é marcante pra ninguém na época do Play 1 e 2, né? Play 1 e 2. Mas, enfim, cara. A Sony, né? Vamos rapidamente aqui pra algumas news, galera. Um dos jogos lançados recentemente que tá fazendo sucesso é o Helldivers 2, né? Eita, pega, gaguejando aqui. O jogo com 12 milhões de vendas. Tá com 12 milhões de vendas. Então, assim, tá um sucesso e ele bate o recorde de God of Ragnarok. Ritmo de vendas foi superior ao Ragnarok. Olha pra vocês terem noção. Eu acho que isso não é nem questão de... não é pra... o que eu vou falar não é pra generalizar o jogo comparado com o Ragnarok. Mas, tipo assim, a falta de jogos que tá fazendo... eu acho que esse jogo vender. Porque ele é um jogo bom e não era um jogo assim de anos, né? Tipo, como se diz, aguardado de franquias famosas. E fez sucesso porque eu acho que esse ano foi um ano... tá sendo, né? Na verdade, um ano com pouco conteúdo de jogos, né? Então, quando aparece um jogo bom, igual for o Helldivers 2, explode, sabe? E não tá tendo o que jogar. Então, por isso que explodiu, eu acho. Essa é a minha opinião, certo? Enfim, 12 milhões de unidades comercializadas até agora, 5 de maio, né? Há 10 dias atrás foi registrado esse número. Ele superou a grande marca de God of Ragnarok. Em termos comparativos, a sequência da aventura de Kratos bateu 11 milhões de comercialização em 10 semanas no PS4 e 5, que foi lançado em 8 de fevereiro com um jogo como serviço, multiplataforma. O Helldivers conseguiu bater mais números do que o Ragnarok na época que ele foi lançado. Então, assim, exuberante. Quem imaginava, né, cara? God of Ragnarok, um jogo daquele. Helldivers conseguiu passar ele nas suas vendas de lançamento. E, turma, saiu a informação do novo Call of Duty. Novos Call of Duty, na verdade. Sim, a gente sabe que o Call of Duty é um jogo anual, né? Agora a Activision, inclusive, é da Microsoft. A Microsoft, ela gerencia agora claramente a Activision, né? E os planos com o Call of Duty, claramente, né? E todo ano lança a Call of Duty. Agora são informações dos Call of Duty de 2026 e 2027. Pulando esse ano de 2024, né? E 25, né? 26 e 27. Os caras já têm informação dos codes de daqui 2 anos a 3 anos, se vocês têm noção. Supostas informações das temáticas e dos estudos envolvidos apareceram agora recentemente. Galera, eu peço desculpa por esse barulho. O vizinho tá quebrando a casa ali, não sei o que é. Que tá fazendo um barulho danado aqui, certo? Enfim, de acordo com um artigo que, inclusive, foi excluído, o que dá mais chance de ser real mesmo, do Insider Game, a Activision estaria planejando o futuro da saga. Claramente, é algo assim 2, 3 anos à frente, mas eles já estão pensando nisso. E acabou que esse pensando aí veio à tona. Pulando pra 2026, a Infinity Ward pode desenvolver o Project Davy Wood, que é o projeto desse novo Call of Duty. Esse título se encaixaria na linha de tempo da franquia em algum ponto da história de Call of Duty Ghosts, pra vocês terem noção. Call of Duty Ghosts já tem um tempo que lançou, né? Já em 2027, a proposta giraria em torno da Sled Hamer Games. Vocês sabem que Call of Duty é um jogo anual, mas a cada ano é um estúdio responsável por aquele Call of Duty em questão. Igual tem a Sled Hamer, tem a Infinity Ward. Então, cada ano é uma empresa que tá entregando o jogo. Mesmo que ele é um ano, todo ano lança Call of Duty, cada ano é uma empresa que entrega. Acabando tendo um desenvolvimento de média 2, 3 anos de cada um, sabe? Então, com o possível Call of Duty Advanced Warfare, seria a sequência do de 2027. Com o Call of Duty 2027, ele terá uma possível... Será possível Call of Duty Advanced Warfare. Eu lembro que na época quando foi lançado esse Advanced Warfare, foi bem criticado. Eu não gostei também desse jogo, né? Internamente, seu nome seria Project Unveal, e a narrativa e entrega seria a sequência do título anterior da saga. Então, ele seguiria a sequência do Advanced Warfare lançado também há anos atrás. E, claro, essas informações precisam ser tratadas com um pouco de cuidado, mesmo vindo da Insider Game, que é um portal muito famoso, né? E, claro, esse texto foi excluído, o que ficou mais estranho que pode ser real mesmo. Galera, a informação de um novo jogo que eu sou fã da franquia, inclusive, que é o Doom. O último lançado foi o Eternal. E agora a gente tem informação pipocando que a gente vai ter um evento que vai ser apresentado o novo Doom. E a gente sabe que o Doom é a dona dele, é a Microsoft agora, né? Bethesda e tal. É... Que vai acontecer agora no Xbox Showcase. E já começaram a circular a informação do novo Doom ser mostrado lá. Isso já era rumorizado até então. E agora foi indicado que a ID Software tem cozinado algo para os fãs. O novo Doom estaria para ser anunciado durante a Xbox Showcase. Marcado para o dia 9 de junho, certo? Já no começo do mês que vem. Tem até um horário. Às 13 horas, horário de Brasília. Quem compartilhou a informação foi os bastidores por Tom Haring, especialista na cobertura do próprio Xbox pela The Verse. E de acordo com ele, não é um remaster ou um remake, mas sim um novo jogo da franquia Doom. Ou seja, dando continuidade ali. Como teria inclusive sendo mencionado por alguns documentos do FTC, que inclusive na época quando a Activision estava para ser vendida para a Microsoft, muitos documentos estavam sendo explanados pela FTC para a compra ser aprovada pela Microsoft da Activision. Ali, já tinha documentos que diziam o desenvolvimento da franquia do novo Doom. E agora vim na tona de aparecer no evento da Xbox Showcase agora no mês que vem. Que loucura, né, cara? Eu estou muito ansioso em ver isso porque eu sou fã de Doom. Eu gosto demais, zerei os anteriores tudo. E enfim, vamos esperar, né? Para ver se vai ocorrer no Xbox Showcase. E com muita ansiedade. O vídeo foi esse. Trazendo essas informações, notícias, comenta aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Falou, fui e nóis.